Música Não é fácil ser treinador de seleção brasileira Durante a entrevista coletiva, Luiz Felipe Escolari foi bombardeado durante 35 minutos Para o alívio do treinador surgiu uma voz do além Quem tá? Ô, Kiyomi, onde é que tu tá Kiyomi? Eu já conheço essa voz Kiyomi, minha salvação é tu, Kiyomi Kiyomi Nakamura, essa figura aqui que o Filipão tanto gosta Você é quem vai salvar a pele do técnico da seleção brasileira durante a Copa das Confederações, Kiyomi? Não tem como salvar, mas eu gosto muito de Filipão e toda a seleção brasileira Por isso, quando faço perguntas, faço com muito carinho E quando jogar Brasil e Japão, você vai torcer pra quem? Minha função profissional e meu coração tá com o Filipão em seleção brasileira Ah, uma japonesa aqui vai torcer pro Brasil Ela é quem vai salvar Luiz Felipe Escolari durante as entrevistas coletivas aqui, o Mi Nakamura E aí E aí E aí